Música Olá meu irmão, minha irmã, a vida é um grande dom que Deus nos dá para que o possamos partilhar com nossos irmãos. Louvemos e agradeçamos a Deus por seu amor e por nossa vida. Jesus, os doze e uma multidão de gente se dirige para uma cidade chamada Naim. Ao chegar perto da porta da cidade, este cortejo se encontra com outro. Uma pobre mãe, viúva, acompanhada de muitos amigos, leva seu filho único para ser sepultado. Jesus é tomado de compaixão por aquela mulher e lhe diz, não chores? Depois, tocando no esquife e fazendo parar os que o conduziam, disse ao jovem, Moço, eu te ordeno, levanta-te. E aquele que estivera morto, sentou-se e Jesus o entregou à sua mãe. Esse é o relato de Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17. O importante neste relato não é nem a morte nem o morto, mas a mãe e as demais pessoas que sofrem. O foco do relato recai sobre Jesus, sua compaixão e sua palavra vivificadora. Lucas faz questão de apresentar Jesus, o Senhor da vida, como aquele que consola a mãe que perdera seu filho. O texto faz duas grandes revelações que são imediatamente percebidas pelo povo. A identificação de Jesus como profeta e a de que chegou o tempo prometido no qual Deus vem visitar seu povo, para lhe trazer a salvação. Lucas, o único a contar o episódio, faz um paralelo com ações de Elias e Eliseu, profetas de Israel, narrados nos livros dos reis, que, depois de orarem a Deus, também devolvem a vida a dois jovens mortos. Jesus, porém, o faz pela força de sua palavra, o que aumenta ainda mais a admiração do povo. Ao ressuscitar o jovem, Jesus devolve àquela mãe a alegria e a esperança, e revela Deus como Deus verdadeiro, o Deus amor e aquele que é o único que pode superar o poder da morte e nos dar a verdadeira vida. Gesto messiânico prefigura a ressurreição de Jesus e a nossa futura ressurreição. Diz o Conselho Vaticano II, sua morte e ressurreição dentre os mortos, confirma que Deus está conosco para livrar-nos das trevas do pecado e da morte, e para ressuscitar-nos para a vida eterna. Somente Jesus é o verdadeiro caminho, verdade e vida. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação, Irmã Bárbara Santana e Frei Carlos Souza. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Já refletiu o quão é poderosa a oração de uma mãe? Johnny Mendes canta Mães que oram pelos filhos, em homenagem àquelas que dobram seus joelhos para que seus filhos fiquem em pé. Mães que oram pelos filhos, mães que insistem em orar, ou de colher as alegrias do amor que vencerá. Ouça agora nas plataformas digitais, um lançamento Paulinas Comep. Mães que oram sem cessar.